Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos de idade em um prédio abandonado no centro da capital. O estupro aconteceu por volta das 6 horas da manhã do dia 11 de novembro, quando a menina ia para a escola. Nestas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que Jorge Soares da Silva Júnior caminha em direção à jovem. Em seguida, ele aparece segurando uma barra de ferro e escoltando a menina. Segundo a polícia, o guardador de carros levou a adolescente até um prédio abandonado na rua 10 de julho no centro da cidade. Ele pedia para que ela disfarçasse, para que ninguém percebesse eles caminhando na rua. Então, nós conseguimos esses indícios bastante suficientes de que no momento do crime ele sabia sim do caráter criminoso da conduta dele. Essa não foi a primeira vez que Jorge é suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. Em 2017, ele foi preso pelo abuso sexual de uma criança de apenas 14 anos de idade. Ele era um foragido do CRDQ e ele nunca voltou para cumprir esse período que ele passaria de tratamento. Então, no momento da prisão, ele estava muito drogado, embriagado. Ele vive ali nos arredores do mercado Adolfo Lisboa. Diz que repara carros e que o dinheiro que ele consegue é para comprar o oxi e bebida. Jorge foi medicado ainda na delegacia e encaminhado para audiência de custódia. Vamos mudar de assunto para falar de coisa boa. Atenção estudantes, agora nós vamos trazer oportunidades para vocês. Há poucos dias, para a prova do PSC, alunos da rede pública começam a dobrar a carga horária de estudos para garantir que nada passe em branco no dia da prova. Caderno e caneta em mãos. É hora de anotar todas as dicas dadas pelo professor. Essa foi a primeira vez que a rede pública de ensino realizou um aulão específico para estudantes do primeiro ano. Nesta primeira edição, foram convidados alunos de 10 escolas estaduais. Aproximadamente 200 alunos participaram do aulão. Todos vão fazer a prova pela primeira vez. E para garantir um bom resultado na primeira etapa do PSC, o esforço precisa ser dobrado. Tem que se dedicar mais para tirar uma nota maior do que eu esperava. Eu sempre tenho um longo conhecimento. Então, a gente faz cursos, a gente procura aquelas aulas extras com os professores para poder ter um bom conhecimento para quando chegar na prova, se sair bem. Está nervosa para o dia da prova? Mais ou menos. Mas esse nervosismo tem um motivo. Para o coordenador, o grande vilão é a ansiedade. Um pouco inseguros. Então, esse tipo de trabalho que está acontecendo hoje é justamente isso, para motivá-los, torná-los seguros e apoiá-los nesse momento, que é tão difícil. A prova do PSC vai ser aplicada no dia 1º de dezembro. O resultado final para os alunos da terceira etapa deve ser divulgado a partir do dia 9 de janeiro. E as oportunidades não param por aí não, viu? Tem mais aqui para você. A empresa brasileira de serviços hospitalares está com inscrições abertas até 10 de dezembro. Aqui no Amazonas vão ser oferecidas vagas para médicos e também outras especialidades. A Débora Martins traz mais informações para a gente. Débora? Exatamente, Mariana. O concurso oferece aqui para o estado do Amazonas 38 vagas para médicos em 38 especialidades e também 38 vagas para a área assistencial e também 8 vagas para a área administrativa para atuar no Hospital Getúlio Vargas. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro, neste endereço que aparece na sua tela. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível médio e também técnico é de 80 reais. Já para quem vai concorrer no nível superior nas áreas administrativas e assistenciais, o valor da taxa é de 180 reais. E para os médicos, o valor cobrado da taxa é de 240 reais. Dentre as especialidades oferecidas para os médicos estão a cirurgia, cardiologia, clínica médica, ginecologia, entre outras especialidades. E o valor do salário deste profissional é de 8.647 reais. Na área assistencial, há vagas para assistente social, para enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. E o valor da remuneração destes profissionais vai aí de 2 mil reais até 6 mil reais. Já na área administrativa, as vagas disponíveis são para advogado, assistente administrativo, analista administrativo também, contabilidade, engenheiro mecânico, técnico em contabilidade. E o valor da remuneração destes profissionais, ou melhor, podem chegar até 10 mil reais. Mariana. Obrigada, Débora. Quanta oportunidade. A gente encerra agora o nosso giro de oportunidades, porque quem está à procura de estágio remunerado pode conseguir uma vaga no Ministério Público do Estado do Amazonas. A Samara Maciel traz os detalhes para a gente. Exatamente. O Ministério Público está recebendo currículos para estágio remunerado. Os salários variam de 800 até 1 mil reais, mas tem que prestar atenção porque tem alguns requisitos. É preciso ter, no mínimo, 16 anos de idade. E aqueles que têm 16 anos e ainda estão no ensino médio, precisam estar matriculados no primeiro ou no segundo ano. Para quem já está na faculdade, a restrição é que esteja, no mínimo, no quinto período, custando jornalismo, contabilidade, administração ou letras. Os interessados em participar podem enviar o currículo para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é o estágio.mpm.mp.br. E, olha, tem que enviar o currículo até o próximo dia 31, viu? Não pode perder uma oportunidade como essa. Pode mesmo, Samara. E você fica sempre ligadinho aqui com a gente no 6 Horas Notícias, porque todos os dias nós trazemos oportunidades de cursos para vocês, de trabalho, oportunidades de emprego. Então, fica ligado, porque tem muita informação por aqui todos os dias no 6 Horas. E, olha só, mais de 9 milhões de reais devem ser investidos na melhoria da qualidade da água no interior do Estado. Esse anúncio foi feito ontem pelo governador do Estado, em parceria com a COSAMA. E eu fui lá conferir. Vamos ver. Nesta quinta-feira, o governador Wilson Lima assinou convênios com a COSAMA, que atende a 13 municípios do interior. E agora deve levar água potável a mais dois, Atalaia do Norte e Nova Olinda do Norte. A qualidade da água distribuída no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, era uma das piores de todo o Estado. Lá, esse problema da água virou questão de saúde pública. Lá eles têm dez poços e que alguns poços, principalmente alguns poços, estão com problema de ferro e que a gente precisa fazer uma intervenção. Foi esse o apelo que o prefeito veio fazer, porque o sistema estava complicado, muito caro, a prefeitura não tinha condições de arcar. Isso elevou o problema e agora a gente vai tentar tratar os poços e colocar água de melhor qualidade. Só em Atalaia do Norte serão investidos um milhão e trezentos mil reais. Outros oito milhões de reais vão beneficiar 220 mil pessoas com um novo sistema de água potável em outros municípios. Esse filtro pode ser instalado na comunidade, ele não precisa mais daquela elevatória, ele não precisa daquela estrutura elevada, ele pode ser colocado, o filtro pode ser colocado ali no chão e as pessoas já não precisam mais carregar o balde, porque a Cozama vai se encarregar da instalação, da rede de distribuição naquelas comunidades. Então, para atender 600, 500 pessoas por dia com água potável e água de qualidade. Esse sistema de distribuição de água começou a funcionar e se junta ao chamado Saltazê, sistema implantado no primeiro semestre deste ano. E ontem foi a entrega do Prêmio Infraero de Eficiência Logística. O evento, que não era realizado há um ano, premiou várias empresas aqui do nosso polo industrial. São empresas responsáveis pelo transporte de cargas no Amazonas. A entrega do Prêmio Infraero de Eficiência Logística aconteceu ao som de um ritmo bem conhecido dos amazonenses, o boi-bombá. Momento cultural à parte, o programa, que é realizado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, chegou a seu décimo ano. Foram premiadas empresas que se destacaram nos últimos dois anos, já que em 2018 não houve premiação. É uma conquista. A premiação é feita a partir do desempenho dos importadores. Então a gente vem mensurando mês a mês quais são as empresas que têm o melhor desempenho e elas vão ganhando uma pontuação que vai se acumulando ao longo do tempo. Então, na verdade, não há indicação. O que a gente vai ver aqui hoje é mérito dessas equipes, desses importadores. A entrega dos troféus ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, no centro de Manaus. Empresários de todos os segmentos estiveram no evento para receber as respectivas homenagens pelo destaque na área em que atuam. A gente tem que pensar que todo esse processo, seja de importação, seja de internação, ou seja de trânsito doméstico de cargas, ele é feito em toda uma cadeia. Tem despachantes aduaneiros envolvidos, tem receita federal, tem o próprio processamento da Infraero nesse processo. Então a gente quebra processo a processo e consegue identificar os atuantes nessa cadeia mais eficientes possíveis. O prêmio foi distribuído em quatro categorias. Importador, agente de carga, despachante aduaneiro e transportador rodoviário. Algumas empresas são veteranas na conquista do Piel, nome pelo qual é chamado troféu entregue aos representantes. Após serem agraciadas com a premiação, as fábricas vencedoras indicaram a sua cadeia logística. Um mérito dedicado ao esforço coletivo, que ano após ano só se aprimora e supera expectativas. Agora chegou um momento que eu adoro, de conhecer os meus telespectadores e eu já agradeço porque a gente está recebendo muitas fotos da capital e também do interior do estado. Flavinha, mostra pra mim quem está comigo hoje. Wilson do Al... Wilson do Alvorada. Olha o pessoal do Alvorada de volta com a gente. Um grande beijo. Pedro... Pedro do Parque Mauá, ainda de pijama, mas já ligadinho com a gente. Obrigada. Sâmia do Novo Reino está sempre com a gente, essa gatinha. Sigrid Bruno do Tancredo Neves, também um beijo pra vocês, viu? Alcinei lá da Glória. Foto bonita, gostei. Olha que lindo o Alessandro lá do Jorge Teixeira, na Zona Leste. Um beijo, Príncipe. Freden e Breno, lá do Petrópolis, eles são... Bernardo, eles estão com a gente todo dia também. Um beijo pra vocês. Nonato e Denis, foto bonita. Gostei lá do Japinha, eles são. Obrigada pela companhia. Ramos e Darlene do Alvorada também estão sempre com a gente. Um beijo pra vocês. E o Robertinho lindo lá do Lago do Limão. Que coisa linda. Obrigada pela companhia. Você continua mandando suas fotos pelo nosso WhatsApp 993276649. Que no decorrer do programa é claro que eu vou conhecer você e te mostrar aqui ao vivo no 6 Horas Notícias. Você vai ver a seguir. Prefeitura discute projetos pra revitalização ali na área do Educandos, que foi atingida por aquele incêndio no ano passado. Agora são 6 horas e 32 minutos. É bem rapidinho, viu? Eu volto já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto